RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício no qual vamos precisar utilizar o Teorema de Stokes. E, para isso, nós temos aqui esta curva, que é a interseção deste plano e este cilindro. Ou seja, você tem este plano cortando o cilindro. E aí, você tem a curva C. E nós temos também este campo vetorial, que é menos y² em i, mais x em j, mais z² em k. E nós queremos calcular a integral de linha desta curva C nesta direção. E, para calcular esta integral, nós podemos utilizar o Teorema de Stokes. E isso é a mesma coisa que a integral dupla da superfície S, ou seja, esta superfície, que é a interseção entre o plano e o cilindro, ou seja, é a parte do plano y mais z igual a 2, limitada por C. Então, a integral dupla da rotação de F vezes o vetor normal ds. Nós estamos percorrendo nesta direção. E se a superfície está aqui, o vetor normal está nesta direção. É um vetor perpendicular à curva. Portanto, para descobrir esta integral, nós precisamos apenas resolver isto. Ou seja, uma integral dupla. E nas próximas aulas, nós vamos fazer mais exemplos a respeito disso. E eu espero que esta aula tenha lhe ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!